Vai, vai, coronel, manda pra... Fiquei sabendo que você é esmalfiada Já pode ficar pelada, não lembra A casa tá bagunçada Vai, toma, toma, na pepe que ela vem por cima de perna aberta Vai, flexiona, vai, flexiona, na tira Vai, toma, toma, na pepe que ela vem por cima de perna aberta E DJ Torbic, solta, solta, putaria, porra Essa menina, Bet, muito gostoso, dá pra ver Já gosta dele, filhinho, luzinho Novinha, safada, simpática Deixa o Kevin com gosto de ver Pula Vai, bola, bola, bola A tchuca gosta de emoção A tchuca gosta de emoção Tá aqui na tchaca dela no banheiro do avião Fica aqui pra mim, negócio com essa porra Ela tá muito empurrada Ela tá muito empurrada Ela tá muito empurrada Ela tá muito empurrada Vai, vai A tchuca gosta de emoção 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 Tô daqui na tchaca dela no banheiro do avião Fico hora de sexo com a novinha lá Já que eu tomo, tá dela fila Mas eu vou revelar meu segredinho Que eu faço pra dura com essa menina Pou, pou na pepequinha Quem tem na coca Pou, pou na pepequinha Quem tem na coca É Pou Esse é o menor jota, o brabo da ritmata Os meninão da quebrada anda muito violento Empinou a bunda, no baile não está batendo Tô nem vendo, é disso que ela gosta Na fora eu vou jogar, não desce Os meninão da quebrada anda muito violento Vem por cima e senta no pique protagonista Que que é isso, vai novinha, desse jeito bonito É intensa, troca de tiro, ela joga o pai Revida por rachela, toma coça por simela Sei que fica, fica nela, tem a senha Senta nela, tem a manha Quanto mais me pede, eu boto e quanto mais me pede Toma, 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 toma Que é bom, coisa linda, bebê Hoje é eu e você, vem mulher sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Sentou, 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 sentou Santo e sai o puta Ai caralho, como as coisas muda Vem aqui pra penha, entrou, Santo e sai o puta As peranhas que é da voz A Glock tá na cintura com o pé de alongado Encaixada, colocada De pipetão de brida Na xeranga da novada Encaixada, colocada Aqui na cama eu sou o bicho Agora elas tão aí louca Oi porra, pra você prender a calabouca Pra que você foi fazer? Explanar pra trás, amiga, aqui na cama eu sou o bicho Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 A xereca apertadinha que vai no balo cê tá hoje Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 Com ideia e o resumo é vacaçama Ai caralho, porra, bagulho doido Vem, vem, dá uma xerrada Vai, vai, toma uma xerrada Vem, dá uma xerrada Vem, dá uma xerrada Vem, dá uma xerrada Vem, dá uma xerrada Vai, vai, toma uma xerrada Vem, dá uma xerrada Vem, dá uma xerrada Vem, dá uma xerrada A chapada de balinha de whisky A chapada de balinha de whisky A chapada de balinha de whisky Um cara que nasce torto, nunca se dirita Menina que quebra a mão e pega na cabeça Segura o chance, amarra o chance Segura o canto, vai casa preta e banhada Segura o canto Me pede tapa, e a todo momento adonada Me pede tapa, e a todo momento adonada Me pede tapa, me pede tapa Tô devendo, tô toda suada, tô pedindo, bate na cara Tô devendo, tô toda suada, tô pedindo, bate na cara Então toma só safada, toma piroca na cara Tá com a minha baby, é trojona Cora de quente cadar, ele tá aqui, ele tá lá Vou começar quando você deixar Fala pra mim quando eu posso botar Bota, bota, machuca, chata Tu pede que tira, depois coloca Bota, bota, machuca, chata Tu pede que tira, depois coloca Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau